Fala família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder na prática aí uma dúvida muito recorrente aqui no nosso canal. O Austin, minha frutífera chegou no tamanho limite do vaso, eu gostaria de passar ela para a terra. E agora o que fazer? Pois é pessoal, estou aqui atrás de mim de uma frutífera que não é uma muda mais, é literalmente uma árvore. Estou mostrando para vocês, se trata da manga ubar. O que vocês estão vendo, só essa borda aqui pessoal, é um vaso na verdade, um tambor na verdade, de 200 litros. Eu chamo de vaso invertido, ou seja, eu enterrei ele por causa do espaço que eu tenho aqui. Se eu colocasse ele aqui em cima, ele ia ficar muito alto. Então eu cavei um buraco e coloquei o vaso dentro da terra. Então pessoal, não é uma missão, olha só o tamanho dessa criança aqui. Está colocando, minha mão chega na metade dele, olha só, na metade do tronco. Então literalmente uma árvore. Deixei ela crescer bem aqui, deve estar aí com uns 3 metros e meio de altura. Eu tenho um carro comum, um Corsa Hatch, impossível levar uma frutífera desse tamanho. Se fosse o caso, se tivesse um caminhão, uma caminhonete, a gente poderia estar tirando sem estar cortando. Nosso caso aqui, por causa do transporte, uma das primeiras coisas que eu vou fazer depois, não agora. Depois, antes de eu retirar, é estar cortando em uma altura confortável, digamos assim, para eu poder conseguir transportar essa frutífera. Mas a missão mais complicada, pessoal, é de fato, é retirar então agora toda essa terra que a gente colocou aqui em volta do vaso. Junto com a nossa mangueira, esse aqui é o Mangubá. Olha só gente, o diâmetro disso aqui. Tem aqui, isso aqui é um maravilhoso pé de maracujá doce, gente. Inclusive está subindo aqui no pé da mangueira também. Tem vários maracujá ali por cima, tem um lindo ali. Produz muito, tá? Então eu vou deixar, vai continuar aqui o nosso pé de maracujá. Claro que é inevitável, como os dois estão próximos, nessa hora é um pouco complicado a gente cultivar duas frutíferas nos meus vasos nessa hora da separação. No meu caso aqui, pessoal, Ah, Orto, mas eu, e se eu não quisesse retirar e replantar em outro lugar, né? Vocês iriam estar fazendo uma poda da altura. Na verdade, vocês nem deixariam, né? Ela crescer à vontade, no caso, eu deixei propositalmente para ela ganhar uma dimensão maior para na hora que eu colocar ela no chão lá, ela já estar bem desenvolvida e ficar mais à vontade. Mas, se fosse o caso seu que não quisesse replantar ela direto na terra, no caso, vocês poderiam estar só fazendo o primeiro passo, que é retirar, fazer a poda primeiramente, depois retirar toda essa terra, retirar as raízes e fazer poda aí no máximo um terço da raiz, tá? Então, pessoal, não dá para eu filmar tudo aqui para vocês, mas não tem segredo, né? Eu vou contornar aqui devagarzinho, tranquilidade, né? Retirar toda essa terra, tá certo? E retirar toda a raiz logo depois, né? E fazer uma poda também, de um terço aí da raiz também é a mesma coisa. Então, na hora que eu conseguir retirar toda essa terra, né? Antes de retirar a raiz e tudo, eu vou filmar de novo para vocês verem como está aqui esse monstrinho aqui. Essa Mangubá, eu não relembro aqui... Ah, tem a data aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver. 24 do 6... Acho que 2... Até agarrou o negócio aqui. 2019, pessoal. Olha quantos anos. Nós estamos em 2023, né? Olha quantos anos que essa frutífera está aqui. Então, para vocês verem que realmente é uma árvore já, né? Literalmente é uma árvore, tá? Então, pessoal, eu atualizo depois para vocês. Vai demorar um pouquinho, né? Até eu fazer todo esse processo aqui. Mas eu atualizo aqui para vocês aqui como que está após todos esses anos. 19, 21, 22, 23, né? 4 para 5 anos aí quase, né? Nesse vaso gigante, né? Lembrando que quanto maior o vaso, mais a raiz, mais a planta consegue se desenvolver. Tá certo? Então, atualizo para vocês. Até daqui a pouquinho para vocês aí. Bom, família. Estou mostrando para vocês. Olha aí, ó. O montante que deu. Algumas raízes, pessoal. Isso aqui eu quebrei que estava do lado. Ela foi enrolando aqui no lateral. Essa aqui, por exemplo. Dessa aqui, está vendo? Está vendo? Então, cortei algumas raízes, ó. Tirei. E mede aí de uns... Um terço aí dessas raízes. A vantagem, pessoal, de se ter uma planta enxertada como essa aqui, é que geralmente o pinhão... O pinhão é uma raiz central que geralmente vai para o centro da terra com mais vigor, sabe? E essas plantas enxertadas geralmente não desenvolvem tanto. Não é que não vai desenvolver. Não desenvolvem tanto. Que foi o caso. Aqui, ó. Toda sorra, está vendo? Tinha mais alguma outra raiz aqui, ó. Essa aqui, ó. Do lado. São as maiores raízes que tem, tá? Então, está praticamente todas aí retiradas. E agora, pessoal. Qual que vai ser a missão aqui agora? Agora, essa missão... Olhem com bastante atenção. Está meio escuro aqui já, gente. Mas... Na imagem, estou vendo que está ficando bacana para vocês. Então, pessoal. Agora é separar, né? Cada caso é um caso. E vocês vão ter que separar os melhores galhos, né? Por exemplo. Eu nunca gosto de planta independente do chão, no vaso muito alto, né? Para atrapalhar os cuidados. Para atrapalhar a colheita, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? E outra dica além disso, pessoal. Quando se faz a retirada de uma frutífera desse porte, né? Quanto maior o porte, melhor fazer podas, né? Que a planta, ela vai se concentrar a recuperar o seu sistema radicular, né? Ou seja, as raízes, né? Que é o coração da planta, digamos assim, tá? Então, é importante que vocês façam aí podas aí relativamente drásticas para ajudar na planta na recuperação, tá? Então, eu indico aí, mesmo se você tiver uma planta grande, tiver um caminhão, uma caminhonete que possa transportar inteira, se for retirada de uma vez, que é o caso aqui, embora esteja no vaso, né? Não aconselho retirar ela sem fazer nenhuma poda, que a poda ajuda, tá? Lembrando, pessoal, sempre que fazer as podas, passem aí a pasta borda lisa. Tenho no canal ensinando como fazer pasta borda lisa. Basta vocês digitarem aí no YouTube, né? Ou verem em meus vídeos que vocês vão ver. Então, pessoal, vou separar, né? Aqui agora, da altura que eu quero, alguns galhos de preferência aí que estão sempre crescendo, sentido, vamos supor, aqui está o tronco da planta, né? Sentido para cá, para fora, não para lá, internamente, ó. Está vendo? O interno, para dentro da copa. A gente quer galhos para fora da copa, tá? Então, vou selecionar uma altura mediana aí, por volta de 2 metros de altura, que eu vou levar. Vou fazer as podas ali, né? Selecionar os galhos aí que estão crescendo para fora. E é isso, aí vai... Eu vou estar fazendo essa poda, estar retirando e estar levando lá para o nosso local definitivo, que vai ser lá na nossa chacrinha, né? Inclusive, para quem não está inscrito lá, se inscreva aí na Chácara Frustíferos Orgânicos, vocês vão ver. Essa e outras frutíferos que a gente levou e está levando para lá. Beleza, pessoal? Então, é isso. Depois que eu levar ela para o local definitivo lá, talvez eu coloque ao menos de capa de vídeo para vocês verem aí. Ela replantada lá no seu lugar, finalmente aí, definitivo nesse caso. Beleza, pessoal? Abraço! Valeu! Bom, família, aí é o nosso resultado final da nossa Mangubá. Não muda, né? Olha o diâmetro daquilo, gente. Coloquei a mão antes para vocês verem. E olha, pessoal, está vendo? Ficou algumas lascas ali que eu vou terminar de retirar, tá? Acabei de colocar. Cortem sempre bem reto, pessoal. Deixei só os galos crescendo para fora. Ficou mais um aqui assim, para cá. Depois eu vou retirar ele. Então, está aí assim que se replanta, né? Uma frutífera adulta aí, de um lugar para outro. Não se esqueça da dica que eu falei para vocês. Por mais que vocês consigam transportar inteira, é interessante vocês darem uma poda apicalpe somente aí nas galas que estão crescendo ereta, né? Para poder a planta concentrar e recuperar as raízes que foram perdidas ali e assim prosperar tranquilamente. Abraço, galera. Valeu!